Isso aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa novamente na área com mais uma novidade aí A pronta entrega, esse instrumento aqui, banjão bonitão aqui ó, beleza? Caixa larga aqui, caixa larga, deixa eu fazer a medida aqui na caixa, deixa eu pegar aqui rapidinho a régua Pra tá fazendo a medida aqui rapidinho ó, essa caixa aqui é caixa de 8, beleza? Banjão bonito A pronta entrega hein, hoje é dia... que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 3, hoje é dia 3 do 6, é isso aí Banjão bonito, acabamento legal aqui ó, cavalete em jacarandá, parafuso aqui ó, allen, beleza? Já tá elétrico esse banjão bonito aqui ó, ó o acabamento dele aí, zero bala E é o seguinte, vou tá tirando o som desse instrumento aqui, pra você ver ó, banjo alto e pesado ó Pesado hein? Se você quiser comprar esse banjo aqui, você entra na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Beleza? Você comprando esse banjo lá, tem o preço lá, você vai ganhar essa camiseta aqui na promoção ó Camiseta Emerson Brasa aqui ó, beleza? Todo o patrocínio aqui da PIT, Cajão PIT Carrão PIT né? É Alupac aqui, beleza? Tem aqui o patrocínio da Alupac, deixa eu te mostrar aqui, direitinho aqui Beleza rapaziada? Rapaziada que dê uma força pra gente aqui Carrão PIT, quem toca um sertanejo aí? Beleza? Compre os carrons aí, toca um rock, um MPB Aqui os apoios aqui atrás, camiseta bonita aí, escrito músico, escrito emersonbrasamusic.com.br Apoio da Marquês, grande apoio da Marquês, certo? Apoio do GESCOM, consultoria que é grande Luiz Apoio do projeto SP Sambar aí, beleza? Que é o grande João aí, que tá à frente desse projeto aí lá na Zona Sul E sem esquecer, Emerson Brasa, que sou eu aqui, beleza rapaziada? Você comprando esse banjo, você vai ganhar essa camiseta aí, beleza? Quer dizer, comprando esse banjo, ganha essa camiseta aí Beleza? Valeu, valeu Então dando continuidade aí Beleza? Dando continuidade aí no vídeo aqui, pra ele tá descarregando a bateria, vamos ver aqui Mas tá valendo aqui, hein? Tá gravando, continua a gravar aí, beleza? Passagem, a música minha é do Patulino aí, do Denis Santiago aí Tava em Fá maior, se você viu o vídeo anterior, tô dando sequência aí, aqui ó Vai lá meu samba, que alegra essa gente Que no morro na avenida só quer te exaltar Sacode os teios, se faz imponente É nossa maior paixão popular popular Beleza? Se descarregar o vídeo aí Tamo junto, hein? Mas já deu pra você pegar aí, certo? Então vou dar explicando aqui Tá continuando a explicação, se descarregar o vídeo aí Deu pra você entender Fá maior Beleza? Ó Quatro tempos Aí você vai vir aqui no Dó menor com sexta, aqui embaixo, aqui ó Beleza? E faz o Ré com sétima depois Depois aqui vai vir um, aqui é um Sol com sétima e nona Beleza, galera? Aí ó Depois vem no Sol menor com sétima Dó com sétima e volta pro Fá com sétima maior E Fá com sexta, beleza? Então vamos lá, pegou aqui ó, Fá maior Vai lá meu samba Que alegra essa gente Só o menor com sétima e no morro na avenida Só quer te exaltar Fá com sétima e volta pro Fá com sétima Só o Códio Sereiro Se faz imponente É nossa maior paixão popular Vai lá meu samba Vai lá meu samba Que alegra essa gente Que no morro na avenida Só quer te exaltar Sacode o Códio Sereiro Se faz imponente É nossa maior paixão Cultura popular Beleza? No próximo vídeo eu vou estar gravando A outra parte dessa música aí, beleza? Então você vai tirando até aí Já gravei a primeira parte Gravei o refrão, aliás Então eu estou gravando O início do samba E é isso aí EmersonBrasaMusic.com.br Cavaquinhos, banjos A pronta entrega Pode ser seu, hein? Beleza galera? Valeu, valeu Um abraço Meu WhatsApp é 9472-82488 EmersonBrasaMusic.com.br Valeu, valeu